Olá, pessoal, tudo bem? Bem. Bem? Hoje nós vamos mostrar o kit Leiturinha Galana do mês de outubro. Do mês de outubro. Oi? Vamos abrir. Vamos lá, peraí. Vou tentar, gente, porque quem vê meus vídeos já sabe da dificuldade, né? Que é mostrar o kit Leiturinha Galana aqui. Vamos lá. Calma, mulher. Nossa. Nossa. Não vai dar pra ler, não. Esse aqui é o Leiturinha. Olha, vamos mostrar. Olha só o cão, olha só o gato. Esse livro é um livro original. Leiturinha. Que legal. Esse livro já faz parte da categoria pré-leitor, que nós mudamos de categoria. Antes a Alana era leitor brincante. Eu vou deixar o link do vídeo que eu expliquei tudo isso pra vocês aí na descrição do vídeo, tá? Então, pessoal, vou mostrar aqui o livro com mais detalhes pra vocês. Ele não tem capa dura, mas ele é uma capa, assim, maleável, bem grossinha. Ele é vernizado. Assim, eu gostei. Gostei muito. Esse livro aqui foi feito por Gilles Eduard. Gilles Eduard. Eduard. Eu não sei a pronúncia. Mas eu achei lindo, assim, o colorido, sabe? As cores. Ele é bem, bem, bem coloridão. Você é um gatinho e um cachorro se aventurando dentro do quarto, brincando, aprontando, como toda criança apronta. Eu achei interessante. Olha só o cão, olha só o gato. Escalam a montanha sem nenhum aparato. E no caso aqui, a montanha é... É a pontunda, né? A cerveja. A cerveja. Só um minuto. Eu achei bem interessante. Bem, 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 bem interessante. E no final, o cão e o gato adormecem no chão. Estão cansados de brincar. Aí aqui atrás tem uma... Tem uma dedicatória. Foi dedicado a algumas crianças e a todas as outras crianças, pais, mestres, tios, avós e vizinhos que não deixam de brincar para levar a vida a sério. Achei bem legal, bem interessante essa história. Aqui algumas informações do autor do livro. E... É isso. Fiquei satisfeita. Gostei desse original leiturinho aqui. Gostei demais. Abri a turinha. O que que você quer? Abri a turinha. Fala aqui. O que que você quer? Abri a turinha. Abri. Vamos abrir o leiturinho. Acabou. 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 E vamos mostrar agora as surpresinhas que vieram. Leiturinha apresenta um dia quase perfeito. Olha, eles mandaram esse gibi. Deixa eu mostrar aqui, filha. Depois você vê rapidinho, tá? Ó, é um gibizinho do Leiturinha. Achei bem legal. Gente, sou apaixonada por gibi. Até hoje eu leio os da Turma da Moura. Olha só que legal. Vê, filha. E aí, eles mandaram mascaras. Ai, que legal. Essa máscara aqui é da... Só um minutinho, filha. Deixa a mamãe mostrar. É da historinha do livro. Olha só o cão. Olha só o gato. Tem a mascarinha aqui da... Mascarinha. Achei estranho essa palavra. A mascarazinha seria o correto? Ó. A máscara do gato. Como é que o gato faz? Miau, 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 miau. E a máscara do cachorro. Como é que o cachorro faz? Au, 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 au. Ai, gente, vai ser legal fazer a mediação, a leitura com a Alana usando essas máscaras. A Alana gosta muito de visuais. Quando eu conto histórias, histórias bíblicas, né? Das atividades lá da nossa igreja, eu uso muitos visuais e isso chama muito a atenção dela. Miau, miau, miau. E você gostou, filha? Eu amei. Gostou? Vieram também os elásticos, tá? Miau, 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 miau. Nós recebemos outro pacotinho aqui. Porém, esse pacotinho é um livro que compramos na loja Leiturinha, mas nós vamos mostrar ele em outro vídeo de comprinhas de livros, tá bom? Então, já deixa o seu curtir aqui. Pede, filha, pra eles curtirem. Curta o nosso vídeo, comenta. Vai abrir o livro da turinha. Sim. E ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo e... Dá tchau, filha. Tchau. Ah, lá tem que lugar querendo abrir o outro kit aqui. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. A CIDADE NO BRASIL